Otávio e Júlia se divertiram bastante nessa exposição, mas se você prestar atenção, ela tem uma proposta diferente. A ideia aqui é trazer uma experiência imersiva, onde o público sente na pele como é a vida de uma pessoa com deficiência. Foi diferente, porque tipo, na bengala lá da Pati sentiu os pisos, foi difícil, mas com treino dá certo. Dá para ter um pouco da sensação que as pessoas com deficiência têm na vida real? Dá. Você é igual, só que você faz algumas coisas diferentes do que as outras pessoas. É ao mesmo tempo um pouquinho ruim e ao mesmo tempo um pouco legal. Você imagina que uma pessoa que é deficiente vai ter mais dificuldade de fazer essas tarefas aqui? Sim. A exposição Cidade Mais Arte Acessível é uma experimentação sobre acessibilidade, diversidade e inclusão. Por meio de rampas, piso tátil e instalações artísticas, as pessoas têm uma experiência sensorial. Aqui também tem conteúdo audiovisual acessível com libras, audiodescrição e diversas outras ferramentas. Como é essa atividade aqui que as meninas estão fazendo? Então, aqui é uma experiência sensorial, mais focada aos pés, para as pessoas que fazem a experiência como pessoas cegas. Então, ali tem quatro modalidades. Ali nós temos um cascalho, ou com uma espécie de madeira, tem a brita, um outro tipo de pedra também e uma grama sintética. E ali a gente consegue fazer com que as crianças tenham essa experiência sensorial, não só auditiva, mas também de tato. A ideia da exposição é conscientizar as pessoas através de uma experiência de cada um. Então, as pessoas podem vivenciar, as pessoas sem deficiência, elas podem vivenciar de alguma forma simples um pouquinho do que as pessoas com deficiência vivem numa cidade. E aí, desde 2014, a gente começou a desenvolver a cidade sensível. Em 2014, a gente montou no Rio de Janeiro, na Fiocruz, em 2018 e em 2021, em plena pandemia, a gente fez a versão virtual. E agora a gente está aqui no Centro-Oeste. A professora Carolina trouxe a turma do colégio, mas também quis participar. A sensação que fica, eu acho que é essa mesmo, uma insegurança, uma incerteza, vou cair, vou deslizar, né? A gente ainda não está acostumado com os objetos, então o manuseio da bengala também ficou complicado. Mas a exposição em si, assim, é riquíssima, combina muito com o trabalho que a gente faz na escola com as crianças, de vivência mesmo, sentir na pele como é que é. Eu não poderia vir numa exposição dessa sem experimentar na prática como é a vida de uma pessoa com deficiência. O João Pedro vai me ajudar aqui agora a saber um pouco como é a vida de uma pessoa com deficiência visual ou com baixa visão. Vamos lá? Pode ir para frente, vai sentindo o piso, o piso de seguir. Quando você sentir as bolinhas é porque nós chegamos ao final. Chegamos. Obrigado, João. De nada. Gente, é uma sensação muito estranha mesmo. Parece que a gente perde a noção de espaço. Eu tenho certeza que para uma pessoa com deficiência deve ser ainda mais difícil. A exposição está sendo realizada no Sesc Faz Salvilha, em Goiânia. Começou nesta terça-feira e vai até sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Na semana que vem continuará no Sesc Anápolis. Aqui ainda vai rolar muita coisa. No último dia da exposição, no sábado, vai ter uma roda de conversa. A gente convidou pessoas aqui de Goiânia para falar um pouquinho das suas criações, do seu dia a dia. Então a gente vai ter a Luana Catiele, que é uma dançarina, performance, falando um pouquinho da experiência dela. A gente vai ter outras pessoas incríveis que vão poder mostrar aqui através desse tempo que a gente vai dar aqui na exposição. Estão todos convidados a evento gratuito para todas as idades e todas as pessoas. Tchau, tchau, tchau.